Os recursos serão empregados no planejamento orçamentário de 2020 do Instituto Federal de Rondônia. O Berlando Leite, reitor do IFRO, disse que a verba será aplicada em todas as unidades do Instituto. De acordo com a reitoria, o recurso será aplicado na implantação de centros de tecnologia, modernização da infraestrutura das unidades e ainda implantação de projetos e pesquisas. Nós iremos abrir novas salas de aulas, novos laboratórios, mas principalmente equipar aquelas estruturas que já existem. E nós iremos começar a implantar também, além desses nove municípios, centros de tecnologia em mais quatro. A proposta é chegarmos a Cerejeiras, Nova Mamoré, Buritis e Machadinho do Oeste. O IFRO possui dez campos de educação presencial e 100 polos de educação à distância, alcançando aproximadamente 20 mil alunos em todo o estado, ofertando cursos do nível médio a pós-graduação. Durante a solenidade de agradecimento, foi apresentado o planejamento orçamentário de 2020, com a aplicação dos recursos. A gente fica muito feliz em poder ajudar algo que realmente dá certo. Estamos animados com a possibilidade da criação de postos avançados nos distritos, nas áreas mais vulneráveis da nossa capital e de todo o estado de Rondônia. A educação é uma prioridade. Eu tenho levado essa pauta como prioridade, fazendo parte da Comissão de Educação da Câmara e principalmente investir no Instituto Federal de Rondônia, sabendo da sua seriedade, da forma que trabalha com os recursos. Então, com isso, acreditei na importância desses investimentos para esses centros tecnológicos nos municípios do nosso estado. Atendendo ao pleito da reitoria, ao pleito do pessoal aqui do IFRO, atendemos naquilo que nos foi solicitado. Ficamos muito contentes pelo Instituto Federal. Ficamos muito contentes pelo Instituto Federal de Rondônia.